E tem muita gente com dúvida do que comprar, né? Tem quem decidiu fazer o próprio presente ou então recorreu a itens personalizados. Sorte de quem apostou na data para ganhar dinheiro aqui na região. Dia dos namorados. Uma data em que o comércio fica assim, cheio de corações. Tudo para atrair os apaixonados na hora de escolher o melhor presente. Mas a Andressa resolveu fazer algo diferente. Ela se casou no ano passado e decidiu que esse ano não vai comprar o presente. E sim, colocar a mão na massa. Ela fez um porta-treco de MDF e gastou só 10 reais. Um presente único e com um significado especial. Eu disse para ele quando a gente casou que ele era a luz da minha vida. Que quando ele chegou iluminou tudo. E eu quis dar um presente simbólico ao mesmo tempo que tivesse um valor. E eu decidi fazer para agradar ele, fazer essa surpresa. Se a data é uma oportunidade para quem deseja economizar e soltar a imaginação, também é uma chance para quem deseja ganhar um dinheiro extra e oferecer opções diferentes. É o caso da Nathiele, que faz cestas, canecas, para o dia dos namorados. E já percebeu que o movimento este ano começou cedo. Com certeza. Eu acho que teve um aumento muito grande referente à procura do ano passado. Até por conta da data, né? O pessoal está procurando muito antes, entendeu? O ano passado, não. O ano passado foi grande o movimento, só que foi mais em cima. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, a expectativa é que as vendas deste ano sejam 1,9% maiores do que no ano passado. E para atender o público, a Nathiele investiu em novidades, como a almofada personalizada com a foto do casal. É uma coisa diferente, uma coisa que fica bem legal, bem romântica, né? É uma coisa bem bonita, diferente, que muita gente não conhecia, né? Então é diferente, o que estão procurando hoje mais é por coisas personalizadas.